A melhor torta de bolacha do mundo, sério gente, essa receita fica incrível, vem cá, vou te mostrar como é que faz. Primeiro você pega uma batedeira, é bem simples, tá minhas amigas? Até pra quem não sabe cozinhar. Vai pegar uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite, lata, não caixinha, coloca dentro da batedeira. E aí você vai mexer um pouquinho, tá? Só pra misturar e ficar homogêneo, fechou. Agora você vai colocar a nata, tá bom? Todos os ingredientes estão na legenda, a quantidade certinha também, tá bom? Colocou a nata, mexe só um pouquinho, porque senão não vai ficar bom. Pronto, agora eu fiquei parecendo a Beatriz Big Brother, sorrindo. Brincadeira, essa parte, agora eu fiz esse creme, né? A gente tá fazendo o creme da torta. Agora você vai pegar nescau, tá? Leite e agora é o segredinho, meus amigas. Você vai colocar o leite e um pouquinho de nescau dentro desse leite, daqui a pouquinho, tá? Eu esqueci de botar antes. E aí você vai pegar uma travessa pra você montar a torta, a gente vai montar a torta agora, tá bom? Ó, colocou o nescauzinho e aí vai molhando a bolacha e coloca uma camada de creme e uma camada de bolacha. Uma camada de creme e uma camada de bolacha, entendeu? Vai fazendo assim, até ficar pronto. Agora coloca na geladeira pra gelar e a gente vai fazer o recheio. Coloca o leite condensado, coloca o nescau e mexe bem. Faz até ficar ponto de brigadeiro, assim, ó. Aí depois disso você vai colocar o creme de leite. Coloca os cremes de leite, a quantidade que eu coloquei aqui. Não tenta inventar moda. Faz como eu tô mandando, fica sensacional. Mexe, tá? O creme de leite só mexe pra ele ficar homogêneo. E agora essa cobertura tá pronta. Tirou da geladeira, né? Deixando na geladeira umas duas horas aí o creme. E aí agora... Ah, me bava quem aqui? E aí agora você vai colocar essa cobertura. E aí depois você coloca pra gelar, tá? Pra você comer essa torta de bolacha geladinha. Olha, olha, minhas amigas. Vocês não estão entendendo o sabor disso. E aí agora você vai colocar na geladeira, como eu falei. Colocou na geladeira, agora é a parte mais difícil, minhas amigas. Aguardar, porque é muito bom. E ó, fica sensacional. Já segue pra mais.